Os clientes, testes de covid-dezenove, influenza A e B, teste de gravidez, sexagem fetal para saber o sexo do bebê, DNA, toxicológico e muitos outros. Alphalab, Daniel Sarmento trinta e nove, atendimento de segunda a sexta, de seis e trinta às dezoito horas e aos sábados de sete às onze, três dois meia um vinte e três vinte e sete e WhatsApp nove nove oito zero zero oito sete zero zero. No carro, em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora Rádio do Brasil A partir de agora, Difusora Entrevista e a entrevista do dia. Muito bom dia, muito bom dia. Para você, sintonizado aqui na Rádio Difusora, onze horas e onze minutos e a partir de agora, o nosso bate-papo diário que nós temos é a nossa entrevista de hoje, recebendo com muito carinho, muito respeito, nosso grande amigo José Roberto Esquim Cariol, empresário na cidade. Obrigado, José Roberto, que sempre vem falando muitas coisas, né? Eu acho que dessa vez a bolinha de cristal dele deu uma falhada, porque falou que dois mil e dois seria um ano bom, José Roberto, para a nossa economia. É verdade. Mas a gente... Mas não combinamos com os russos, né? Nós estamos igual com a rincha, né? Pois é. Não combinamos com os russos. Pois é, Roberto, muito bom dia. Bom dia. E aqui na mesa de áudio tem o Israel Maltico. Bom dia, Israel. Bom dia, Emerson. Bom dia, José Roberto. Nossos ouvintes são oitenta e sete. Eu acho que ninguém combinou com a Rússia nem com a Ucrânia, né? E nós estávamos aqui... E no final ficou todo mundo putinho. É, putinho. Falando antes de começar o programa, no intervalo, foi assim, Zé, e essa inflação nossa aí que pode chegar a 10,52 ao Zé Boy, vai subir, vai passar disso. É possível que passe. E lá nos Estados Unidos a inflação chega a 7,99%, maior patamar em 40 anos, Zé Roberto. Então vamos falar, porque nós estamos aí, observamos ontem, ontem mais a tardinha, foi anunciado pela Petrobras um aumento considerável, em gasolina e diesel. O Congresso Nacional, depois disso, votou lá um projeto para mexer com o ICMS de madrugada, mas ainda ficou um projeto a ser votado. E caminhoneiros agora dizendo que podem fazer uma paralisação, porque não vão aguentar, que subiu bem dessa vez. A estimativa aqui para a nossa região é de que a gasolina pode subir de 80 a 90 centavos o litro. Vai subir mais. Ou mais. Ou mais. Zé Roberto, aí tem essa guerra, você brincou aí, mas como se diz, uma brincadeira séria. Ninguém combinou com o Pult do mundo inteiro. Ninguém combinou com os russos. Ninguém combinou com os russos dessa questão de guerra. E o que essa guerra especificamente pode fazer com a nossa economia aqui no Brasil, Zé Roberto? O que você disse, ano passado ia ser no ano de 2022, nós vamos sair do atoleiro. No ano de 2022 vai ser um ano para... E estava acontecendo. E a gente vai igual aquela bruxa, vai de vassoura no muro. Qual que é a explicação? Olha, Anderson, veja bem. Existe muita coisa por trás disso. Nós estamos há um ano e meio, ou pouco mais, numa pandemia, com o mundo parado. Nós estamos falando de mundo. O mundo paralisado, muito desemprego, muito sofrimento. Graças a Deus passamos por cima disso. E aí a gente estava botando a cabeça do lado de fora, preparando investimento, preparando a retomada lenta, mas era uma retomada. Aí a Rússia resolve invadir a Ucrânia. As razões, a briga com a Europa, é doideira do Putin, é a Europa também, Estados Unidos. Então vamos deixar isso de lado, que não interessa aqui. Onde que está o problema? Uma guerra está a 13 mil quilômetros de distância? Está. Está e não está. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do planeta. A Rússia e a Ucrânia são o segundo maior produtor de trigo do planeta. É o quarto maior produtor de milho do planeta. A Rússia e a Ucrânia e a Bielorrússia são o segundo maior produtor de defensivo agrícola e fertilizante do planeta. E nós dependemos disso tudo, meu irmão. Então, você fica agora numa situação, porque nós fizemos as nossas escolhas. Por que nós não temos aqui os fertilizantes? Porque nós nunca quisemos. Nós decretamos reserva indígena, onde nós temos fonte de potássio lá no Amazonas. Mas foi nós que fizemos, ninguém veio fazer para nós, não. Isso foi feito há 10 anos atrás. Então, olha, nós importamos 96% do fertilizante que utilizamos. Você importar é legal, importar 40%, mas importar 96% é uma dependência brutal. Deixa eu te falar outra coisa. Não vamos botar nome, não. A Petrobras. O petróleo é nosso e tal. Conversa fiada. Não tem nenhum petróleo nosso. Os maiores acionistas da Petrobras não são brasileiros. Não são brasileiros, porque ela é uma empresa aberta. Tem muito brasileiro, mas não há proibição. Isso é comprações no mercado. Então, capital aberto. Capital aberto. Capital aberto. 51% é aberto, 49% é do governo. Então, veja bem. O nosso petróleo, nós somos altos o suficiente em petróleo. Ué, mas, Zé Roberto, então você está ficando doido. Você acabou de falar que a Rússia é o segundo maior produtor do mundo. O Brasil também é. É. Só que o nosso petróleo é de baixa qualidade. E nós não temos refinarias no Brasil, porque os governos antes aí gastaram bilhões com refinarias erradas. As obras eram para roubo, não era para resolver o problema. O que acontece? Nós temos que importar gasolina. Nós vendemos petróleo bruto, num preço aqui. Importamos a gasolina mais alto, porque nós não temos a gasolina. Nós temos o petróleo. Tirado lá da profundidade, ele não é de boa qualidade. Importamos a gasolina. A gasolina no barril de Brent estava a 80 dólares. Chegou a 130, está a 112 hoje. Não tem saci que dê jeito nisso. O preço é mundial. E nós ainda estamos dando uma sorte danada, que com esse movimento está entrando muito dólar no Brasil. E o real é a quarta moeda no planeta Terra que mais se valoriza. E isso quer dizer o quê? O dólar, que era para estar a 5,80, por aí, está a 5,10. Ele tem oscilado agora, depois dessa guerra na Rússia com a Ucrânia, o dólar tem oscilado entre 5,5. Ele ia cair abaixo de 5. 5,5, 5,10. É, 5,10, 5,9. Ele ia cair abaixo de 5. E isso está nos favorecendo, porque nós pagamos em dólar. Nós não pagamos em real. Nós usamos o real para comprar dólar. Então, o enrosco é muito grande. Porque vai pegar na cenoura, vai pegar no giló, vai pegar no chuchu. Vai pegar porque você não planta sem o fertilizante. Você planta, mas não colhe com a escala que nós precisamos. Você vai chegar na rua e vai achar tomate a 11,90. Ainda não é da guerra. Aí você diz assim, poxa, mas é rápido para subir, não é? É. Infelizmente, no Brasil, nós temos brasileiros que jogam contra. Temos muitos brasileiros que jogam a favor do Brasil. E muitos brasileiros que jogam contra o Brasil. Você veja, por exemplo, hoje nas bombas, alguns postos de gasolina já atacaram o preço novo. Mas a gasolina que ele comprou é do preço velho. Mas ele já atacou o preço novo. Quer dizer, isso tem um nome, chama desonestidade. E brinca com o povo. A gente precisa. Aí você vai no automóvel, na gasolina, você impacta serviço, você impacta comércio, você vai no óleo diesel. Não adianta o caminhoneiro parar, fazer greve. Fazer greve vai acontecer o quê? A Petrobras vai baixar o preço? Ela não vai. Ela tem 51% de dono que não quer nem saber, quer dividendo. Esse foi um modelo que nós escolhemos lá atrás. Não vai ser resolvido agora. Não é com greve que resolve. Porque não é a caneta, não é o presidente de plantão pegar a caneta e falar, olha, está congelada a gasolina. Acabou, não tem como, a Petrobras quebra. Ah, mas roubaram. Aí sim, roubaram a Petrobras. Tem muita coisa lá. Mas nós estamos separando as coisas. A Petrobras foi extremamente roubada no passado. Ela não pôde investir. Se ela pudesse investir, se pudesse mudar o modelo, favoreceria o povo brasileiro. Por isso que eu sou da opinião de privatizar a Petrobras. Porque para o Brasil, ela não presta para nada. O brasileiro não presta para nada. Uma das refinarias que foi vendida recentemente, li uma matéria, se não me engano, foi no site de Correio Brasiliense, de que o combustível dela é mais caro que o da Petrobras. Nós corremos esse risco também de privatizar a Petrobras e ter uma gasolina, um combustível mais caro ainda? Não, não, porque a competição, a Petrobras é monopólio. Só ela extrai o petróleo, a única que pode extrair petróleo no Brasil é a Petrobras. Chama monopólio. Só um pode fazer. Quando você privatiza, vai ter 20 fazendo. Aí é oferta e demanda. Você vai no posto mais barato. No mundo todo é assim. Estados Unidos não tem Petrobras americana, a Europa nenhum país tem. Essas coisas são iguais jabuticaba, só tem no Brasil. Por quê? Porque os políticos criaram para roubar e criar cabide de emprego. A ideia da Petrobras era prospectar e vender gasolina de boa qualidade e barata para o povo. Isso não está acontecendo há tempos. Não está acontecendo há tempos. Então não tem razão. Eu vou para o intervalo e vou voltar já já. O Zé Roberto tocou em outro ponto-chave aí, que é a grande preocupação de todo mundo, inclusive do próprio governo, porque subiu. Está sendo bastante criticado dessa questão da gasolina, do combustível. Não tem o que fazer. E olha o diesel. Os caminhoneiros estão aí dessa vez agora se manifestando mais uma vez, inclusive dizendo que muitas empresas vão quebrar porque não terão condições de arcar com altos valores. A minha pode quebrar também porque o varejo vai para baixo. Isso vai puxar todo mundo. Eu quero dizer que isso é o samba do crioulo doido. Isso não é bom para ninguém. Mas não adianta eleger um culpado e julgar a pedra nele, porque não tem um culpado. A culpa é nossa, escolhas erradas no passado. A culpa é do momento. A culpa é da loucura do homem. Entendendo? Estão afastando Deus e trazendo o capeta para junto. Está dando aí o que está dando. Hoje tem 70 guerras ao redor do mundo. No planeta Terra, tem 70 guerras acontecendo nesse momento que eu estou te falando aqui. Tem 70. Sem falar, como eu comentei ontem aqui, de guerras invisíveis que a gente não está vendo. É. Tem guerras invisíveis. Mas essas de matar inocente, matar criança, matar de fome, matar de judiação. Isso é uma loucura. Parece que o ser humano está ficando doido. Eu vou para o intervalo. Inclusive, já tem perguntas de ouvintes aqui também. A gente vai atender já já. Recebendo o José Roberto Esquim Cariol, empresário. E o assunto de hoje, o que a guerra de Rússia com a Ucrânia tem a ver com a nossa economia? E o que isso pode, de certa forma, afetar a todos nós brasileiros? Eu disse até hoje aqui. Ontem já comprei um pãozinho de sal. Pãozinho francês que eles falam aí. Eu falo pão de sal. A 80 centavos a unidade. Será que é um reflexo já, né? Porque a Rússia é um dos maiores produtores do trigo. É, mas foi antecipado. É igual o caso da gasolina. Porque, possivelmente, a farinha já estava lá. Mas a farinha vai subir. Conforme eu te disse, o segundo produtor mundial é lá. Então, ela vai subir. E, possivelmente, você vai comprá-lo, se a guerra perdurar lá, não a 80 centavos. Você vai ter saudade do 80 centavos. Você vai comprar mais de R$ 1,10, R$ 1,20. Bom, vamos lá, então, para o intervalo. Oferecimento da Vida Cidade Rede Minas, que tem quatro endereços para você aqui em São João, no Ipomoceno. Você está afim de comprar eletrodomésticos aí para a sua casa, para a cozinha ficar bonita. O que você quer, por exemplo? Um forno elétrico, micro-ondas, um refrigerador. Tem tudo lá para você na Vida Cidade Rede Minas. Você compra essa entrada, é isso mesmo. Você tem 60 dias para começar a pagar. Pode dividir suas compras em até 24 vezes no carnezinho da loja. E, claro, que tem outras formas de pagamento também. A Vida Cidade Rede Minas tem sempre grandes ofertas e preços baixos e parcelamentos incríveis para você. Como eu disse, quatro endereços em São João Ipomoceno. Nós temos a Vida Cidade na Barão de São João, com o telefone 3261-7100. A Vida Cidade Rede Minas, no calçadão da Coronel José Dutra, 3261-2400. Rede Minas, na Rua Duque de Caxias, 3261-2000. E na Presidente Getúlio Vargas, Rede Minas, 3261-2900. Dá uma passadinha por lá e confira as maravilhas para a sua casa. Móveis eletrônicos e eletrodomésticos na Rede Minas. E doce gostinho da roça. Você pode ter essa delícia aí na sua casa, né? São vários sabores, não só dos doces, né? Mas tem rosquinha de leite, biscoitinho de nata, tem queijo Minas e uma deliçada só que a gente fala, né? O doce gostinho da roça. Rua Presidente Getúlio Vargas, 93, ali no Salão do Moisés. E o telefone é o 3261-1099. Voltamos já. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Aumente sua imunidade. Com sua imunidade fortalecida, você estará menos propenso a ter problemas com os ataques de vírus externos. e caso venha a ter alguma infecção, seu organismo poderá reagir de uma forma mais rápida e eficaz. Uma boa alternativa para fortalecer e manter o seu sistema imunológico resistente são as cápsulas da imunidade que você encontra na Bela Farma. Consulte uma das farmacêuticas. Bela Farma Manipulação e Drogaria, em São João Nepomuceno, Rua Doutor Péricles Vieira de Mendonça, 120, telefone 3261-3383, WhatsApp 99940-3383. Em Descoberto, Praça Sebastião Teixeira Lopes Lima, 22, telefone 3265-1212. Prepare-se para o melhor! A Suprema está com inscrições abertas para o vestibular de medicina até 14 de março. E uma novidade! Enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia agora contam com seleção permanente. Para ingressar, basta usar a nota do Enem. A Suprema Juiz de Fora oferece a melhor formação, didática inovadora, laboratórios modernos e hospital de ensino conveniado. Inscreva-se pelo site suprema.edu.br Difusora Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo, existe alternativa. Nós somos o Cicrede. Uma alternativa que alia as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Lojas Guarujá tem promoção para você. 20% de desconto no crediário em até 5 vezes. 25% no crediário em até 3 vezes. 30% de desconto no crediário em 30 dias. 30% de desconto no cartão até 10 vezes. E 40% de desconto à vista. Atenção, à vista no dinheiro ou Pix, descontos, lojas Guarujá. O cliente em primeiro lugar. No carro, em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. Trabalhos em casa, jogos online, filmes pela internet, e interação com amigos e familiares. Para tudo isso, você precisa de uma internet confiável, estável e veloz. A Rio Cable tem a ultra banda larga em fibra ótica para atender você. Plano de 50 mega por 69,90 e 200 mega por 139,90 com TV grátis. É internet de qualidade. É ultra velocidade. É Rio Cable. Ligue e assine. 3, 2, 6, 1, 30, 98. Consultório odontológico Dr. João Felipe Pereira Costa. Para você cuidar do seu sorriso, marque seu horário em São João Nepomuceno, na rua Horácio Furtado Mendonça, 64. Telefone 3, 2, 6, 1, 5, 4, 8, 6 ou 9, 9, 1, 8, 4, 32, 44. Em Bicas, mais sorrisos odontologia. Rua Barão de Catas Altas, 401. Telefone 9, 9, 1, 7, 6, 6, 2, 7, 2. Rádio Difusora, São João Nepomuceno, Minas Gerais. Agora Produtos de Limpeza toca para a limpeza do carro que toca para a limpeza da piscina e no comando de ataque muitas novidades e variedades para a limpeza residencial e industrial. Vem substituição aí. Sai bactérias e entra produtos de limpeza exclusivos da Agora Produtos de Limpeza. Agora Produtos de Limpeza. Rua Capitão Brás, 41, a Rua do Operário. Gol do Atilheiro Cristiano. Agora Produtos de Limpeza. 9, 9, 9, 3, 1, 2, 5, 0, 0. Difusora. 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 Hoje é sexta-feira. Sexta imbatível. É no Santo Antônio Supermais. Contra filé Cruzeiro do Sul, 37,98 quilos. Lombo suíno, 14,98. Linguiça para churrasco da casa, 13,98 quilos. Cerveja Puro Malte, o latão, 2,89. Kit Coca-Cola mais a Fanta Guaraná de 2 litros, 10,98. Leite condensado, leite moça, 4,99. Maionese arisco, 500 gramas, 4,99. Santo Antônio Supermais é o gigante da economia. Uai, Bianca, onde você foi com a Marilinha, hein? Uai, meu filho, tá todo mundo falando que o Geraldão tá arrancando os cabelos. Ela quis ir lá conferir, né? Ela ficou encantada com o atendimento, com os lustres, tomadas e tantas coisas lindas que tem lá. Lá tem toda a parte elétrica e energia solar, menino. Elétrica Geraldão, Avenida Tiradentes, 212, atrás do Supermais, 3261-4581, 999-367-620 ou 999-37-8772. Difusora. Tentacion Modas e Presentes, uma loja completa preparada para receber você. Roupas, brinquedos, papelaria, muitas rasteirinhas e outras variedades de calçados. Tentacion Modas e Presentes, o sex shop mais completo da cidade. Funcionando de segunda a sexta, de 8 às 19 horas. E aos sábados, de 8 às 18 horas. Tentacion Modas e Presentes, Rua Governador Valadares, 74, em frente à Caixa Econômica Federal. WhatsApp, 98811-8812. Auto Posto Padrão e Posto Chafariz. Combustíveis Petrobras. Aqui tem qualidade. Abasteça seu veículo, ganhe uma ducha e tome nosso delicioso cafezinho. Auto Posto Padrão e Posto Chafariz. Qualidade Petrobras. A Difusora é líder em audiência nos principais segmentos e classes sociais. Difusora. Difusora. Alô, você do campo e da cidade. A Casa do Compadre está com uma promoção imperdível no Simparic e Nexgard. Preço absurdamente bom. Vá até a Casa do Compadre, na Rua Prefeito Najib Camila Iupi, ou ligue 3261-2919. Casa do Compadre. Rações e medicamentos veterinários. Pode parcelar em até três vezes no cartão. Funcionando a partir das seis horas da manhã. É a Casa do Compadre. Lucasas Materiais de Construção. Todo material para a sua obra. O melhor bloco de cimento da região. Neste ano de 2022, a Lucasas Materiais de Construção tem muitas novidades para você que vai construir ou reformar. Lucasas. Ligue 3261-3535. Rua Expedicionário Garcia Lopes, ali atrás da Santa Marta. Lucasas. Materiais de Construção. Em todo lugar você ouve Difusora, difusora. A rede MG Pharma se tornou a preferida do São Joanense, na hora de aviar a sua receita ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas três drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado. Profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento. Sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Pharma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Pharma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Pharma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Ô Neuza, como você faz vinagrete? Uai, Bianca, é cebola de cabeça, tomate e pimentão, bem picadinho. Depois põe azeite, cebolinha e limão. Ah, mas eu quero que fique bem gostoso e barato. Então você tem que comprar tudo no Varejão Sacola Cheia. Varejão Sacola Cheia, legumes, frutas e verduras fresquinhas todos os dias. O Lucas e a Carol esperam por você. Na Rua Barão de São João, telefone 3261-3189. Difusora FM. Oi, Davi. Fala comigo, meu amiguinho. Eu comprei uma linguiça purinha pra mim, lá na casa, carne, bife bom. Ô, mas você é danadinho, hein? Além de linguiças, lá também tem carnes de boi, de porco, de frango, tem filezinho de tilápia. E o telefone pra você pedir é 3261-2768. Fala pra mim, Davi. Onde eu devo comprar minhas carnes? É casa de carnes, bife bom, Eirim. Por essa, vocês não esperavam. A Empório do Lar está com toda a loja com super desconto de 15%. São diversos produtos industriais e residenciais. É toda a loja. E comprando à vista ou nos cartões, você ganha cupom para concorrer a uma linda churrasqueira. Opa, vou correr pra lá. Empório do Lar, Rua Doutor João Couto, meia sete quatro, três dois meia um quatro nove quarenta e WhatsApp nove oito oito vinte e um nove dois três um. Difusora. No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora, a rádio no papel do Brasil. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Olha de volta com o nosso Difusora Entrevista, hoje recebendo o José Roberto Esquim Cariol, empresário em São João e Ponseno. José Roberto também, me permita chamar assim, né, José Roberto? Opa, não tem jeito. Sem problema. Gerente de educação, Zona da Mata e Campo das Vertentes, da FIENG, né, o SESI Senai. Isso. Da escola SESI Senai também. E falando hoje dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, e o Zé, lá no começo brincou, mas é uma coisa séria, né? O mundo inteiro não combinou com o Pult dessa guerra. Não. Ninguém sabia. Já estão chamando ele de maluco também, né? Inclusive estão dizendo que ele pode ser condenado por crime de guerra, né? Porque é aí que vem, né, Zé Roberto? A questão de fake news também, informação pra lá, informação pra cá. Tem muita fake news. Corta muita coisa. Ele falou que não ataca o hospital nem maternidade, mas aí mostram outras imagens, é uma coisa de doido. É. E quem é que está falando a verdade, a gente não sabe. Não sabe. Não sabe. Mas a guerra está aí. Tem ouvinte pra falar? Então a guerra está aí, a gente está sendo, de certa forma, afetado, e a gente está conversando é sobre isso aqui hoje. Onze horas e trinta e oito minutos. Ouvinte pra falar ao vivo com a gente. Difusora, bom dia. Bom dia, José Lúcio Souza da Rua Nova. Tudo bem, Zé Lúcio? Bom dia. Eu gostaria de fazer a pergunta pro José Roberto Caio aí. Fica à vontade. É um excelente empresário, né? Do povo, a pessoa do povo. É uma pessoa, excelente pessoa. Eu gostaria de falar o seguinte, por exemplo, sobre as eleições que tem esse ano, né? Tem Lula, tem Bolsonaro, tem Círio Gomes e todos têm o rabo preso. Então, qual seria a melhor opção? E sobre essa guerra aí, por que que os outros países não ajudam a Ucrânia? Por que que não intercede pela Ucrânia no combate de Jair Putin? Jair Putin é um psicopata, né? Ele gosta de guerra, gosta de matar, inocente, né? E eu também gostaria de saber por que que o governo não combate a calistia? É um junta que era a base do Zé Lúcio Sousa da Rua Nova, né? Várias perguntas aí que o Zé Lúcio fez. A gente hoje não está falando muito de política aí, então a gente vamos deixar essa coisa de política. Veja bem, deixa o primeiro agradecer. Ele falou dos países, por que que os países não se envolvem nessa guerra? Zé Roberto, tem certeza que tem essa informação? Já falamos disso também. Primeiro, Zé Lúcio, obrigado, bom dia e parabéns pelo seu interesse e participação no assunto. Com relação aos candidatos, qual que é o melhor, qualquer coisa, eu prefiro não me manifestar aqui e deixar que cada um faça seu juízo de valor. Com relação por que que a Europa, por que que o mundo não ajuda a Ucrânia? Simples, bomba atômica, a Rússia tem. Então, se houver um conflito, além de arma, de arma bacteriológica, é um jogo, é pesado. Eles estão com medo de estourar literalmente a terceira guerra mundial. Exatamente. Basta um estopim, no meio de doido, se você soltar uma bombinha, no meio de uma turma de doido, aquilo pode dar um negócio descontrolado. E o Putin, ele é um camarada, ele não tem nada de democrata. Ele quer ficar o resto da vida ali onde ele está. Ele quer comandar. Eu penso, Emerson, que essas pessoas perdem a noção e perdem a conexão com Deus. Porque grande é Deus. nós, seres humanos, ele pode ter uma doença, não estou desejando para ele, não. Ele pode, eu posso, pode ter uma doença e acabar a vida. Para que isso? Quando você vê crianças, conforme você falou, uma informação vem que ele atacou lá um jardim de infância de crianças de dois anos, três anos, meu Jesus, que não tem nada a ver com o negócio. aí vem o outro lado e diz que não. Aquilo ali é montagem. Aquilo ali é montagem. Quer dizer, nem a informação correta você tem. Você vê lá a coisa destruída. A Globo e outros veículos de comunicação já colocaram aí assuntos da guerra com fotos do Afeganistão de quatro, cinco anos atrás. É muita fake news. O ser humano, rapaz, está perdendo. Mas, no geral, Zé, deixa eu interromper, deixa eu fazer uma pergunta que está rasgando a cabeça já não é de hoje. O Putin, ele só está nessa lenha, ele só entrou nessa porque ele quer colocar o nome dele na história, meio tipo assim, eu vou estar do mesmo lado de Alexandre o Grande, César, ele está com, ele está, ele, vou dominar o mundo? É, é mais ou menos isso. A China já tem esse desejo. O Xi Jinping, eles são muito ligados, o Xi Jinping quer e se continuar desse jeito, vai dominar o mundo. Só que eles são mais jeitosos. É, a gente ainda não viu, a hora que ele invadir Taiwan lá, que ele está doido, porque agora o Putin abriu a janela para ele, aí ele vai para Taiwan lá. Mas, veja bem, o Xi Jinping, que é o partido, o chefe do Partido Comunista da China, e o Putin é o chefe do Partido Comunista da Rússia, não pode ter adversário, não pode, é eles, é eles e nada mais. Então, eles já se declararam no poder até a morte, mas a morte natural, e eles acham que vão viver 100 anos, se puder viver 150, 200, e ficar ali. A China tem muita gente que morre de fome, morre de fome, o trabalho é semi-escravo, na Rússia também, na Rússia também, na Rússia, essa ideologia socialista, maravilhosa, do Stalin, matou mais de 20 milhões de russos. Olha que legal, socialista. Socialismo é muito bonito no papel, não dá certo em lugar nenhum. E você está no socialismo, o outro passo é o comunismo. Eu mando e você obedece. Quer dizer, eu mando a minha turma, mama, e você vive, eu estive em Cuba, eu estive em Havana. Então, eu queria entender, igual Israel, eu era assim, perturbado para entender. Eu vi o Chico Buarque falando, Chico Buarque, que eu admiro as músicas, ele eu não admiro nada. Então, eu falava muito de Cuba, mas nunca foi lá, só ia para a França. Mas eu fui a Cuba. Eu fui a Cuba e eu fiquei horrorizado. Parece um cenário de guerra, porque os prédios são maltratados. Desde 1959, de Fulgêncio Batista, quando eles depuseram Fulgêncio Batista, em 59, que há um embargo, eles tentaram colocar, tentaram não, colocaram mísseis russos ali, há um embargo e tal, tal. Esgoto é na rua, prostituição é absurda para ganhar dinheiro. Você tem uma caderneta que você pode comprar, o governo cubano te dá, chama ração, uma ração, para você viver o mês todo. Ela dura 12 dias. Os outros 18, você se vira para comer. Zé, mas, desculpa, eu chamo de Zé por causa da intimidade. Vamos lá, vamos lá. O respeito não está aí, o respeito é outra coisa. dentro da área capitalista, e aí você sai do socialismo, do comunismo, tivemos aí um presidente norte-americano que não queria sair do poder, cara. É verdade. Ele estava na mesma proporção, achou que não ia ser tirado dentro da Casa Branca. Nós temos esse defeito de fábrica. A gente, quando entra, por exemplo, você pega... Então, acusar um lado, e o outro está na mesma maneira. Você pega prefeito aqui em São João do Pão do Centro, nós já tivemos prefeito aqui que nunca quis sair de lá, ué. Está aí, está aqui, quatro, cinco mandatos, põe o outro, dirige por fora, até para poder votar. Quer dizer, isso é do ser humano. Vamos voltar ao nosso assunto. Nós vamos ter um problema muito grande de custo de vida. Custo de vida. Ele agora está sendo antecipado por conta de maus brasileiros, porque não está na hora ainda de aumentar estudo que eles estão aumentando. Porque eles têm estoque antigo que não estava comprado com esse preço. Mas vai acontecer muita dificuldade aí para frente. Nós temos que rezar muito para que nós tenhamos chuva organizada no Brasil que diminui o nosso problema. Porque o fertilizante, o defensivo agrícola, nós vamos ter problema. A ministra Tereza Cristina está rodando o mundo todo. Já foi no Irã, já foi no Canadá, mas não é fácil. O outro resto do mundo está indo lá para comprar também. Porque todo mundo está querendo comprar no mesmo lugar. Mas é, cara. Não está indo só ela. Mas aí o preço sobe. Olha, tem duas coisas. Uma coisa é você comprar caro. É ruim. E a outra coisa é você não ter para comprar. E quando tiver vai ser mais caro ainda. É, não, e não ter para comprar. Para se tabelar, o produto some. Nós já passamos isso aqui com o Sarney. Na questão econômica, se a gente se fechar um pouco, desculpa fazer essa pergunta. Não, a China fez isso, o Japão também. se a gente se fechar um pouquinho. Dá um exemplo. Tem aqui, vou ser bem, 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 sem noção mesmo para falar. Vamos lá, vamos lá. Tribuna livre. São João, Nepomuceno. Está aqui, nós temos audiência em cento e tantas cidades. Você, cada cidade, se coloque onde que eu vou. Eu vou falar de São João, que é a cidade onde está aqui os estudos da difusora. Mas se a gente se fechar aqui, a gente tem boi suficiente aí para vender a carne com o preço que a gente fechar aqui de São João, por dar um exemplo. A gente não vai ter alguns outros produtos, vai ter que vir de outros lugares do Brasil. Mas passar, tipo, passar no zero, principalmente a questão, ah, mas a gasolina, o mínimo do mínimo, as 13 refinarias, segura as pontas aqui do Brasil. Não tem jeito, querido. Eu também fui igual a você e eu pensava assim, depois que eu estudei e comecei a ver, o mundo é globalizado, não tem jeito. Vou te dar uma coisa. A minha não está formada ainda. Galinha, vamos criar galinha, vamos bater ovo. Como é que você vai alimentar ela? Milho. Milho. Nós não temos milho suficiente para o Brasil todo e o nosso, e o nosso produtor de milho que não é aqui, aqui não planta nada, que é o agronegócio ali de Brasília para cima, o preço está melhor lá e vai vender lá. Não vai vender aqui não. São chamados commodities, né? É commodity, mas o preço vai estar melhor para vender para a China, para vender para os Estados Unidos e não vai vender para cá. A soja é a mesma coisa. Você tem que misturar milho, soja, sorgo para você ter a proteína animal para o porco, para a galinha. Nós não conseguimos. A demanda nossa... A gente não consegue se fechar um pouco nisso. Não, nós temos quantidade suficiente nesses três produtos aí para fazer isso. Só que quem manda é o preço. Aí um cliente lá de fora fala assim, espera aí, você está comercializando aí no Brasil, vamos supor, R$ 100 a saca, eu te pago R$ 130? Ele vai vender para fora. Vai vender para lá. Lógico que ele vai vender a R$ 130. O Zé Roberto, o Zé Luiz perguntou de uma coisa e eu vou te perguntar justamente que eu anotei aqui também para te fazer essa pergunta. Por que o governo não ajuda a população que realmente muita gente está aí passando fome, não está aguentando sustentar a sua família, por que o governo não ajuda a população nessa caristia? E já vou emendar com a pergunta, esses subsídios que foram anunciados pelo Guedes do combustível, de Vale Combustível para a motocicleta, R$ 300 para o Uber, para o caminhoneiro, e R$ 100 para o motociclista que faz aí as suas entregas. Isso vai encarecer mais ainda a nossa vida e causar ainda mais caristia? Porque nós vamos pagar essa conta, né, Zé Roberto? Vamos pagar essa conta, nós estamos criando rumo para frente. Não existe almoço de graça. É isso aí. Não tem almoço de graça. Nós estamos, agora, anteontem, passou de 5 milhões e 500 mil famílias para 11 milhões do auxílio gás. Dobrou. E vai subir também. Por isso que dobrou. Já subiu. Já subiu. Está tudo ligado à energia, gente. Vai subir. Então, é o seguinte, de 5 milhões e meio para 11 milhões de auxílio gás. Essa, até dezembro, isso que você citou aí, os R$ 300 para o caminhoneiro, para o Uber e tal, pá, pá, pá. Atenua. Resolve? Não, mas ajuda. Os R$ 100 para um cara que trabalha em cima da moto. É justo. Agora, nós estamos criando dívida, você está criando dívida para o seu filho pagar. Justamente. É como eu disse aqui. Do gás. Como houve lá a redução do EPI da linha branca na era Lula, que todo mundo podia comprar geladeira, comprar fogão, comprar televisor. Houve agora de novo. Já está caindo no bolso do povo, para o povo pagar. Subsídio em energia elétrica que teve em período aí de outros governos. Deixa eu te dar um número. Nós estamos pagando. Agora, no governo Bolsonaro também, e eu estou falando de outros governos. nós estamos empurrando para frente. Deixa eu te dar um número. Vai só encarecendo a nossa vida, Zé Roberto. Olha, 72% das famílias no Brasil, o Oiapoque, o Chuí, tem algum tipo de dívida. Um mais, um menos e tal. Isso vem de 10 anos. Não foi agora. Sim. É disso aí que você está falando. Aí, abaixou, o cara comprou isso, às vezes sem precisar. Isso, agora, que está acontecendo com o Bolsonaro, vai, coisa lá na frente, vai repercutir lá na frente. Então, veja bem, o dinheiro, o dinheiro, eu disse aqui, e vou voltar a dizer. Nós temos 513 deputados. Para quê? Nós temos 81 senadores. Para quê? Nós temos 5.570 prefeitos, vice-prefeitos, 9 vereadores, 13, para quê? Aí é que está o dinheiro que nós podemos economizar, meu querido. Nós temos desembargadores com capa preta, o cara ganha 18 mil reais para pôr a capa na cacunda do velho. Para quê? Aí é que está indo embora o dinheiro. O cara vai para casa, o deputado, liga para a FAB e pede o avião. Quem paga é você. Essa parte aí, nem direita, essa parte aí, acho que o Brasil inteiro concorda, isso aí já, eu falei, você tem hoje... Está passando do limite. Conversando hoje... Eles têm plano de saúde internacional para o resto da vida, para os filhos, tem bolsa para os filhos, tem auxílio paletó, auxílio alimentação, o cara mora na casa dele, tem auxílio de aluguel. O brasileiro já está na situação que você falou, toda de cura, já está comendo a ração, reduzindo a quantidade de comida e temos deputados comendo lagosta lá, o Wellington. Exatamente. Nós temos que mudar é isso. Porque nós estamos gastando bilhões e bilhões de reais, aí nós temos que trazer um pedaço desse dinheiro da casa a quem precisa, da dignidade a quem precisa, da curso profissionalizante, dá emprego, emprego cria dignidade. Um pouquinho desses bilhões que são gastos aqui, igual estou te falando, resolve o problema do Brasil. Nós não temos mais bilhão para fazer buraco, não temos. Inclusive, Zé Roberto, eu até anotei aqui antes da pergunta, estou ouvinte, da questão do fundo eleitoral. São seis, é quatro e novecentos, mais um e cem. Justamente. São seis. É muito. Seis bi. Mais as coisas que eles têm de emenda. Benefício, é. Emenda parlamentar. Ah, tá. Emenda parlamentar, que também é uma campanha política. Eu vou lá, a coisa só à rua, através do vereador tal e tal, cara. Então, é um absurdo. Você pega seis bilhões de reais, combate a carestia. mas o Supremo foi lá, olhou semana passada. E aprovou. Aprovou, normal, seis bilhões. É quatro e novecentos, O Supremo está comendo, está comendo ela mesmo a agosta. Está comendo ela a agosta, que você falou, e os vinhos premiados. Cada, cada ministro do Supremo tem duzentos e vinte auxiliar. Vou repetir. Cada um tem duzentos e vinte auxiliar. Ninguém ganha menos que dezoito mil. É dezoito, vinte, vinte e três, vinte e cinco, vinte e nove, trinta, trinta e três, trinta e oito. Fechou. Aí, quem paga? O senhor, meu lindo. E eu também. E o meu ouvinte também. Nós estamos pagando o que nós não estamos precisando. Nós temos que acordar nisso aí. Nesse momento da guerra com a Ucrânia, a gente falou muito sobre a questão energética, que é o principal, que acho que vai estourar. Gás, gasolina. Tudo com relação à energia. Só que isso, tudo isso reflete na prateleira dos alimentos, nas questões, tudo reflete. Isso aí é a parte. No agronegócio, na carne, no giló, na taioba, tudo. Na zona da mata mineira, aonde o senhor acha que vai ser o susto do pão de queijo? Veja bem, graças a Deus, São João de Palmoseno, já de 50 anos para cá, tem empresários maravilhosos, trabalhadores maravilhosos. Nós temos uma empregabilidade muito boa. Todo mundo tem seu emprego. Pode ser bom, pode ser ruim, não estou discutindo isso. Mas tem emprego. Às vezes, três dentro da casa trabalham, a renda familiar passa de cinco mil reais. Então, vai ter problema? Vai. Mas vai ser menor. Agora, você imagina uma cidade pequena, dessa que você citou aí, que não tem indústria. Que vive da prefeitura, do aposentado, e basicamente isso. Zé Roberto, aí a pancada é grande. Voltando nessa questão dessa guerra aí. São milhares delas. Essa guerra, porque o ouvinte está aqui perguntando, Zé Roberto, como que você está vendo o mundo querendo interferir na invasão da Ucrânia? Você concorda? Até que o Zé Lúcio fez a pergunta, por que os países não se envolvem? Cada bomba atômica. Até falamos aqui, a princípio, o convidado que você vê aqui disse, não é de interesse de nenhum país atacar o outro, porque se a Rússia ataca os Estados Unidos ou os Estados Unidos atacam a Rússia, Abre um precedente. Todos os dois têm bomba atômica. É, tem bomba atômica. A Rússia tem um cadinho a mais do que os Estados Unidos. Mas se não é só de um lado. A Guilherme, não adianta ter mais duas, só destrói o planeta todo. destrói o planeta todo. Não é de interesse. Inclusive, falaram assim, não é de interesse do Putin nem de ninguém, mas eles não se envolvem porque tem ainda algumas coisinhas para... Desculpa, mas eu tenho que te falar. Sim? Eu li sobre um, todos eles que têm bomba atômica criaram bunkers que são imune à bomba atômica. e nesses bunkers eles criaram um sistema de sobrevivência por longos anos. Então, eles não estão muito... Porque eles não tinham, agora tem. Então... Mas só os engravatados. É lógico, você não quer que um pé rapado como eu tenha lugar lá. Aí é só para a turma. Nuns bunkers cabem 500, nos outros cabem mil, no máximo duas mil pessoas. Eles escolhem a turminha, vai para o bunker, aperta o botão, e a Inácio, e o Inácio é que se dane. Aí você concorda, Zé, desses países aí interferindo? Não, não vai interferir, não vai. Só vai ficar na sanção econômica. As sanções econômicas estão sendo aplicadas. O que é o objetivo da sanção econômica? É asfixiar financeiramente à Rússia. A Rússia. O povo russo ficar descontente e reclamar do Putin, ir para a rua, fazer manifestação, pressionar ele. O rubro, que é a moeda russa, ela já desvalorizou 48%. Então, o cara que tinha lá a sua vida, trabalhador como nós, derreteu. Russo, não estou falando de ucraniano, não. O russo. O russo também chega no mercado e está sem troço para comprar. Porque, com os bloqueios econômicos, muita coisa parou de ser enviada para lá. Tecnologia, peça de avião, o mundo é globalizado, cara. Então, qual é o objetivo? É criar uma insatisfação popular no russo para ele pressionar o Putin a acabar com aquilo. 11 horas e 59 minutos, participação aqui. Muito bom dia, Emerson. E o entrevistado Zé Roberto, é sempre bom ouvir a opinião do Zé Roberto, sempre atualizado e com uma visão muito realista da situação política e financeira mundial. Parabéns, é o Juarez Detone Knop. Obrigado, Ju. Quem mais aqui? Muito boa tarde. Eu não queria falar meu nome. Eu só queria saber se as pessoas vão trabalhar para comprar só gasolina. Aí, queria saber se a gente vai comer gasolina também. E a gente vive disso, porque subiu o petróleo, a gente anda sob rodas. O Emerson, tudo isso tem um alvo, atinge o pobre. O alvo é o pobre. Mas não é que alguém aponte, não. as consequências em qualquer país do mundo está em quem tem menos renda. Sim. É o primeiro a tomar... É o primeiro a pagar o preço dessa loucura toda, não só dessa, das políticas erradas, de tudo, de tudo errado. Primeiro, é o menor renda, que nós chamamos de pobre. Esse, realmente, é complicado, porque se ele não se esforçar, ter um esforço dele, com a ajuda de alguém, para ele sair desse lamassal, ele vai pagar a vida toda. Porque o cara, o cara remediado e melhor de vida, vai sofrer, mas sofre menos. Porque é diferente você ganhar 1.200 reais e ganhar 8 mil. A gasolina, cara, para quem ganha 1.200, é uma pancada. Para quem ganha 8 mil, é também, mas é uma pancada menor. Concorda comigo? Concordo. É, vamos para o intervalo, então, e a gente volta já já, só registrando aqui a participação da Simone Policarpo, lá do bairro Novo Horizonte. Bom dia, Emerson, e um grande abraço aí para o José Roberto e a Simone Policarpo. Obrigado, Simone. Tem o intervalo, então, e você pode continuar participando. Se quiser falar, ouviu, vai 3261-1344. Se quiser mandar mensagem, 999-09-1344. Tá bom? A gente está liberando mensagem de áudio, se você preferir, mas aí a mensagem tem que ter no máximo 30 segundos. Você fala seu nome, você fala seu bairro e você vai mandar a mensagem para a gente. Mas se passou desse tempo, a gente, infelizmente, não vai ter como colocar no ar. Tá bom? Aí você pode mandar sua mensagem, identificando, fala seu nome, você fala seu bairro, sua cidade e tem 30 segundos para a sua mensagem de áudio. Tá bom? Dentro do assunto, né, gente? Meio dia e dois, o intervalo chegando, o nosso programa tem oferecimento da Unimed, seis hospitais credenciados em Juiz de Fora e tem um hospital próprio Unimed. Esse atende 24 horas por dia, o mais moderno de toda a nossa região. mas tem Unimed armado a Brasil inteiro, milhares de médicos credenciados com milhares de especialidades também. Você vai ter o plano empresarial para consultas e exames, o plano familiar com desconto que chega a 15%, tem carência zero para consultas e exames simples, redução de carência para exames especiais, a possibilidade de você fazer a portabilidade. Se tem um plano de saúde e não está satisfeito, quer vir para a Unimed, você pode fazer a sua portabilidade também. Unimed São João Nepomuceno. Informações, você vai ligar 3261-1516. 3261-1516. Unimed cuidar de você. Esse é o plano. Intervalo chegando e voltamos já. Estamos apresentando Difusor Entrevista. No carro. Em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. Serviço Social de Luto Funerária Santa Terezinha. O Serviço Social de Luto da Funerária Santa Terezinha informa o falecimento de Maria Aparecida de Oliveira Pereira, que residia na Brauna. Seus filhos, Célio, Hélio, Ana, Ébio, Risa, Dalva, Nilza, Hilda, Rosana, Sebastião, Antônio, Anísio e Natielle, Netos, bisnetos e demais familiares comunicam com pesar o seu falecimento. O corpo está sendo velado no Salão Paroquial da Igreja Católica de Ituí e o seu sepultamento será hoje, às 13 horas, saindo o féretro do Salão Paroquial para o Cemitério Municipal de Ituí. Informamos com pesar o falecimento de Maria Aparecida de Oliveira Pereira, que residia na Brauna. Informou o Serviço Social de Luto Funerária Santa Terezinha. ZYM 223, Rádio Difusora de São João Nebomoceno Limitada, 97,3, a Rádio do Povo. A competição móveis informa a hora certa. Meio-dia e 5. No Mês das Mulheres, a competição móveis vai baixar ainda mais os preços. Confira! Roupeiro de 6 portas, a parte de 899. Armário de cozinha, com 6 portas, só 479. Sofá retrátil e reclinável, a parte de 1399. É isso mesmo, é um sofá super confortável, por apenas 139,90 mensais. Preço baixo de verdade, é só aqui, na competição móveis, sempre competindo com o menor preço. Difusora, a primeira! A rede MG Farma se tornou a preferida do São Joanense, na hora de aviar a sua receita, ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas três drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado, profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento, sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Farma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Farma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Farma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Difusora, Difusora. Precisando dar aquele trato em seu terreno ou jardim? Na Carminas, você encontra as máquinas que precisa. Aparador de grama e cortador de grama elétrico Tramontina, roçadeira Dois Tempos Rux Varna, roçadeira 52 cilindradas Vulcan. Venha conferir melhores preços e condições. Carminas Agrícola, Rua Galdino Furtado de Mendoza, 23 Centro, São João Nepomuceno. Telefone WhatsApp, 32-3516-1018. Difusora. Difusora. Hoje é sexta-feira, sexta imbatível, é no Santo Antônio Super Mais, contra filé Cruzeiro do Sul, 37,98 quilos, lombo suíno, 14,98 quilos, linguiça para churrasco da casa, 13,98 quilos, cerveja puro malte, o latão, 2,89 quilos, kit Coca-Cola mais a Fanta Guaraná de 2 litros, 10,98 quilos, leite condensado, leite moça, 4,99 quilos, maionese arisco, 500 gramas, 4,99 quilos, Santo Antônio Super Mais é o gigante da economia. Super Mais! Atenção colaboradores, do doação premiada do Larambrosina de Matos, as cartelas para 2022 já estão à venda, com apenas 20 reais por mês, você concorre a 6 prêmios de 200 reais todo mês, são 1.200 reais em prêmios, ligue 3261-1508 ou 99928-3260 e os voluntários levarão o carnê até você. Doação premiada, uma promoção do Larambrosina de Matos em parceria com a Vítio Cidade Rede Minas, Bela Farma Manipulação e Drogaria e Rede de Supermercado Santo Antônio. Difusora Ótica Visali, um novo conceito em ótica na cidade, a ótica mais completa da região, todos os tipos de lentes do mercado e lentes de contato com os melhores preços e as melhores condições de pagamento, equipamentos digitais para melhor atender a melhor adaptação em suas lentes, armações das melhores marcas, óculos de sol com super descontos, Ótica Visali, pertinho da caixa em São João Nepomuceno, em Rio Pomba, no centro da cidade, fone 35712965, Ótica Visali. Quer se especializar e ser destaque no mercado de trabalho? A Unopar tem a solução. Escolha sua pós-graduação agora mesmo. Mensalidades a partir de noventa e nove e noventa e nove. Matrículas abertas pelo WhatsApp nove 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 cinco sete oitenta e sete dez ou nove nove um zero 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 oito quatro quatro. Na Unopar, seu sonho vem em primeiro lugar. Unopar São João Nepomuceno, Shopping Aliança, terceiro andar, sala trezentos e quinze. Amigos, aqui na Casa Ramos, você vai encontrar uma grande variedade de mercadoria. Aqui tem o melhor atendimento da região. Entregamos em sua casa. Dividimos no cartão em até seis vezes sem juros. Venha nos fazer uma visita. Na Casa Ramos, não tem promoção. Aqui tem preço baixo de verdade. O nosso telefone é três dois meia um vinte e cinco quatro meia. Ó meu senhor Jesus, proteja o seu povo desta pandemia. A Unimed São João Nepomuceno traz uma novidade para dois mil e vinte e dois. Estamos falando da era digital, uma realidade em nosso atendimento. Contrate nossos planos de forma rápida, segura e à distância. Plano empresarial, plano familiar, carência zero para consultas e exames simples e redução de carência para exames especiais. Portabilidade de planos de outras operadoras. Fechando o contrato hoje, você consulta amanhã. Só depende de você. Repense suas prioridades e faça da Unimed uma delas. Cuidar de você. Esse é o plano. Que maneiro, que legal. Mercado ideal. Ideal pra você. O que você precisa, o que você procura no mercado ideal tem confortura pra você. Mercado ideal. Rua Duque de Caxias, número seis. Loja dois, no centro de São João. Ligue três dois dois meia um, vinte e dois, trinta e cinco. Que maneiro, que legal. Mercado ideal. Ideal é ser bacana. Difusora. Max Security. Segurança eletrônica e patrimonial. Câmeras, alarmes, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, deslocamento e monitoramento, vinte e quatro horas. Segurança não tem preço. Tem nome. Max Security. Nove 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 zero meia, um sete sete sete, nove oito oito zero quatro, nove oito três zero. Praça Floriano Peixoto, vinte e seis, centro de São João, Nepomuceno. Para quem procura a melhor opção para presentear, comprar material escolar, é na Papex Amarinho. Há tradição de vender qualidade por preços imbatíveis em toda linha de material escolar. Materiais para escritório, xerox comum e colorido. Vai presentear? Então passe na Papex Amarinho. Livros, CDs e artigos religiosos em geral. Cartões para datas especiais, caixas para presentes e muito mais. Bom gosto e qualidade é na Papex Amarinho. Venha conferir. Rua Heleno de Freitas oitenta e sete, São João Nepomuceno. Telefone três dois meia um quarenta e dois trinta e dois. Difusora. Se você está em processo de construção, a Constrular pode te ajudar com os itens necessários, vasos e assentos sanitários, torneiras, chuveiros e reparos, pisos e revestimentos, tintas e ferramentas, janelas, portas, caixas d'água e vários outros artigos que você vai precisar. Visite a loja e faça seu orçamento Constrular. Materiais de construção. Três dois meia um trinta e um zero um. Praça Barão do Rio Branco, cento e trinta. Loja um. Difusora. Difusora. Loucura da semana da Casa da Carne Central. Pé de porco, três e noventa e nove o quilo. Pé de boi, quatro e noventa e nove o quilo. Mas atenção, essa loucura é só enquanto durarem os estoques. Casa da Carne Central. Praça Doutor Carlos Alves, em frente ao prédio da Difusora. Telefone. Três dois meia um dezessete meia meia. WhatsApp. Nove 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 cinco meia. Nove nove oito nove. Madeireira São Geraldo. A melhor opção para a sua obra. Lá você encontra calhas e passarinheiras, pregos, porcas, parafusos, ferragens diversas para telhados, colas, corantes, vernizes, mantas térmicas, forros PVC e madeira. Chapas MDF, compensado, madeirite, máquinas elétricas como furadeiras, parafusadeiras, serras circulares e muito mais. Venha nos fazer uma visita e encontre o que você procura. Atendimento, variedade, qualidade e preço baixo. Madeireira São Geraldo. Telefones três dois meia um um nove sete sete ou três dois meia um um meia meia dois. Rádio Difusora São João Depomuceno, Minas Gerais. A Difusora, transformando o trabalho profissional da nossa equipe em uma poderosa comunicação presente no seu rádio. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Meio dia 14, já estamos de volta aqui com o nosso Difusora Entrevista, hoje recebendo José Roberto Esquim Cariol. José Roberto que é empresário em São João Depomuceno. O José Roberto que já fez parte do rádio, já foi meu colega de trabalho aí, muitas reportagens e também é gerente de educação Zona da Mata e Campo das Vertentes Sesi Senai. E hoje falando aí do que pode acontecer com a nossa economia, o que já está acontecendo por causa da guerra de Rússia e Ucrânia. Muitos ouvintes aqui participando e a gente vai atender porque senão as mensagens vão acumulando, José Roberto. Ok. E diz aqui, bom dia Zé Roberto, bom dia Emerson, Israel Maltique. Quero parabenizar a rádio por entrevistar esse cara fantástico que é o Zé e dizer que ele fala a língua do povo. Um grande abraço é o Márcio Leal lá de Descoberto. Obrigado, Márcio. Um abraço. E mais aqui participando é o Cássio, Cássio lá do SESI. Hoje veio a mensagem certa, né Cássio? Muito boa tarde, viu meu irmão? Tá sim, boa tarde Emerson, um abraço a vocês todos aí da Rádio Difusora e é o nosso amigo Zé Roberto, é o Cássio. Obrigado, Cássio. uma olhadinha aqui nos postos de São João Nepomuceno, no valor dos combustíveis aqui. Porque nós temos aí, tem alguns sites, inclusive São Paulo, Procon já foi acionado, aí alguns postos que ficaram sabendo que até o aumento, ontem mesmo já modificaram o preço na bomba. Trocaram. Com combustível velhos e a Roberta disse aqui. E o Iri me trouxe a notícia, ele conversou com os donos aqui de postos que vão segurar o preço até domingo. Porque eles estão com estoque antigo, conseguiram ainda comprar um carregamento que deve chegar hoje, amanhã, que deve dar para o final de semana com preço antigo, então eles vão segurar esse preço no máximo até segunda-feira e depois haverá realmente esse na casa dos setenta-feira. Parabéns, é responsabilidade empresarial, eles estão vendo a dificuldade de todo mundo, esses proprietários de postos estão também dando a cota deles e fazendo o que é correto. Parabéns a eles. Isso aí. Meio dia 16, então atendendo aqui a mensagem do Pedro, lá do bairro Alto dos Pinheiros, né, Roberto, na questão do álcool, né, que você comentasse a respeito do álcool. Pedro, obrigado, cara, e boa tarde. O álcool, graças a Deus, é a nossa solução, mas tem alguns problemas. Por exemplo, tem o preço do açúcar no mercado. A Índia produz muito açúcar. Os Estados Unidos também, nós também. A demanda, se o preço do açúcar for maior, é que é uma commodity. Commodity, você sabe, é o preço igual no mundo inteiro, né, é o mesmo produto no mundo inteiro. Se o preço, se o mundo estiver demandando por açúcar, aí a usina não faz álcool, faz açúcar, faz açúcar, né, para que nós tenhamos, porque nós já temos o álcool 27, 25% misturado à gasolina. O álcool não está acompanhando essa alta aí, não. Esse aumento aí é para petróleo. Isso. o álcool vai tentar acompanhar, mas neste momento ele não está aí, não. Você pode ver que a diferença é porque tem aquele negócio de você pegar o preço de um, dividir, dá 70%. É. Hoje é vantajoso utilizar o álcool. E nós, brasileiros, temos esse produto, temos já esse projeto do álcool há muitas décadas e é uma salvação, pode nos salvar. Ajuda, não vai salvar tudo, mas ajuda. Ajuda. Só se ferra quem tem Ford EcoBoost que só funciona na gasola, né? É, aí tem que ser o carro, o carro flex, né? É o carro flex. Tem que ser o carro flex. Porque se você botar álcool num carro, eu já pus uma vez num fusca velho meu e num desespero, me lasquei. Deu mal. O motor foi para o vinagre. Quando o carro é na mijolina, tem que ser no mijolina. O motor foi para o vinagre. Mas o Pedro está correto na percepção dele. Mas o alto está alto. É. Por causa da interessada do passado até hoje. Isso. Está alto ou algo mas mesmo assim ele pode ser um item que pode nos ajudar muito lá na frente. Segurar as pontas. Agora pode dar o problema também do álcool porque precisa do fertilizante para a cana que a gente fala cana de açúcar. Se a gente tiver fertilizante vai subir o preço do álcool, né? Aí que está. O fertilizante e o defensivo usado na cana pode elevar o preço da cana o cara aproveita a carona dá mais uma bitoca meio-dia dezenove tem mais participações muito boa tarde José Roberto para que serve essa guerra inútil se o mundo todo está quase terminando de sair de uma pandemia que é o vírus da covid as pessoas não tem nada a ver com isso deveriam acertar elas mesmas que acham que são Deus agora o Brasil e outros países tem mais é que ficarem fora disso e deixar de exportar José Roberto seria uma forma de se manifestar e deixar a população mais protegida dessa coisa doentia é a Ana de São João de Pomoceno até pegando aqui porque a China fez isso peraí mas deixa eu só falar um negócio que a Ana foi brilhante aí na abordagem dela boa tarde Ana só que tem um problema o deixar de exportar a única coisa que eu vou discordar dela Ana não é querer é o preço nós humanos São João quebra-se parar de exportar é e vamos supor se nós plantarmos toda a soja todo o milho tudo que nós plantarmos nós não não exportarmos quer dizer não é o governo que exporta é o próprio empresário que vê se o preço lá fora está convidativo e ele faz a exportação direta agora a Ana falou um negócio aí fenomenal nós saindo de uma pandemia foi um sofrimento para todo mundo e aí o camarada vai e me planta uma guerra que envolve nessa altura o segundo maior produtor de petróleo o segundo maior produtor de trigo de defensivo agrícola e se envolve tudo no mundo todo e nós não temos nadinha com isso alguma coisa que explique essa guerra do Putin ou é só mesmo tem tem explicações geopolíticas ego inflado porque nós sabemos tem geopolítica tem lá mas passa pela doideira humana tem os separatistas tem e tem a Ucrânia Guidansk e Donetsk que iria entrar na abençoada a OTAN que a OTAN também trazendo o convidado aqui disse a OTAN já não serve para mais nada a OTAN foi na época não, mas aí ficou ficou os americanos e os europeus com o Zilensky olha você entra para a OTAN nós vamos te proteger e tal sabendo que o cara é vizinho do outro lá que é doido quer dizer há uma série de erros primários entendendo eu 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 defino isso como afastamento de Deus você tem que ter humildade você não precisa disso tudo para viver não, cara deixa os outros viver em paz está cheio de criança mulher grávida com neném o cara olha só são praticamente dois milhões de exilados ucranianos realiza comigo aqui você luta com seu marido a sua família seu pai seu avô em qualquer lugar do mundo e ali você constrói uma casa constrói um pequeno negócio médio negócio aí de repente eles começam a jogar bomba lá você tem que sair com a roupa do corpo e abandonar tudo está destruindo vidas não só as que está matando não eu não estou falando das que está matando eu estou falando que é muito bonito a imprensa ficar assim já tem um milhão e oitocentos mil refugiados você é refugia você largou tudo para trás você largou a sua vida tem gente que saiu com a roupa do corpo não tem gente não é 90% mas e o seu bem que ficou lá se você tinha um pequeno negócio não interessa serviço comércio indústria quer dizer aquilo que veio do seu avô do seu pai da seu esforço com seu marido como é que isso é uma loucura cara isso é difícil de compreender e ir para um país diferente ah o Brasil está recebendo está recebendo parabéns todo mundo está recebendo refugiado mas se ir para um país desconhecido de outra língua outra língua outros costumes sem nada corta tudo sem nada famílias inclusive se você pensar na Ucrânia ali faz parte da antiga União Soviética famílias que estão se reconstruindo dos 80 anos para cá depois da segunda guerra é porque 80 anos para uma família é pouco tempo o avô sofreu foi judiado talvez até o pai aí a filha os que estão aqui estão tentando curar aquela ferida aí vem uma aí vem outra vem outra vem uma maluquete e fala não eu vou ficar sentado aqui no ar condicionado no meu escritório dando ordem para apertar botão e jogar bomba no seis ah para né me ajuda aí coloca o fone aí nós temos um áudio de ouvinte temos o Dilermando também parece que me mandou um aqui mas o Dilermando tem um isso vamos lá ouvir o ouvinte quem está falando o Dilermando sou morador da rua eu queria falar que o povo reclama muito da gasolina aumentar e tudo mas chega final de semana o bar está cheio feriado todo mundo viaja bom dia obrigado aí o Luiz Fernando né participando o Zé Roberto até disse aqui em off os botiquinhos já está esvaziando não mas ainda não está não o Luiz Fernando boa tarde ele tem um pouco de razão ele tem um pouco de razão porque aí você tem que elencar prioridades numa situação dessa é guerra lá dificuldade para nós cada um os homens e mulheres são livres você tem que elencar a sua prioridade de acordo com o que você ganha de acordo com o tamanho do seu dinheiro no bolso ele não deixa de ter razão aí o outro lado fala mas eu também preciso me divertir também tem razão quer dizer é difícil de chegar a um consenso a um consenso vamos com mais um áudio então aqui para a gente atender o ouvinte parece que é o Dillerman de Rio Pomba né vamos lá então solta aqui boa tarde Emerson boa tarde grande Zé Roberto gente boa inteligente Zé Roberto infelizmente a coisa está ficando muito feia muito brava mas infelizmente ainda insista em dizer que o problema é o Bolsonaro um abraço Dillerman de Rio Pomba ok está aí o Dillerman com o seu áudio a gente não está falando que é culpa de quem deixou de ser é não do Bolsonaro não é ele foi pego igual nós de gaiato no navio Dillerman meu irmão um grande abraço um dia ainda vou aí para te conhecer tomar um café com você é um grande ouvinte nosso aqui da rádio é um cara ligado um cara que está está sempre preocupado com isso a dificuldade desse momento nós não podemos dar nome a ela ah foi o Bolsonaro não não aqui não é política não é o Bolsonaro não foi ele o petróleo aumentou por causa da guerra do russo lá não tem nada a ver com isso aí é o seguinte tem maneiras de ajudar está ajudando 5 milhões e meio de família do gás passou para 11 os 300 reais aí é pedido dele para a câmara e a câmara aceitou o que que acontece nós só vamos virar um país realmente forte e fraterno com os brasileiros quando nós pararmos de desperdiçar dinheiro com 513 deputados 81 senador comendo lagosta e tendo 220 empregados cada um ganhando acima de 18 mil essa quantidade desembargador que num mês de dezembro recebe 300 mil num mês eu te dou a lista depois 300 mil reais então nós não vamos alugar nenhum com isso o dinheiro que está faltando para o povo não tem agora nunca teve não é a culpa de um é o nosso sistema político está errado Zé você faz uma pergunta dentro da parte econômica sem citar nome do político presidente candidato e coisa e tal mas na questão econômica levando em consideração por ser um ano eleitoral atrapalha nas ações que deveriam ser feitas de forma certa e às vezes deverão acontecer de forma errada para ajudar o povo ou ações que deveriam ajudar o povo não poderão acontecer por ser ano eleitoral sempre atrapalhou e continua atrapalhando porque o tal do ano eleitoral é o tal de abrir o saco de bondade nós precisamos de programas e projetos de longo tempo de 10 anos 15 anos 20 anos eu sou contra quando o Lula juntou do Fernando Henrique lá aqueles nomes todos lá e criou Bolsa Família isso tem 20 anos as pessoas não saem dele tem que ter um programa para ajudar as famílias durante um período de 2, 3 anos não pode ser por 20 anos 30 anos a pessoa também tem que se coçar porque é dinheiro do Dilermando é dinheiro meu é dinheiro seu é dinheiro da Ana é dinheiro de todo mundo então você acudir num momento de necessidade ok tem que fazer agora esse momento de necessidade não pode ser ad eternum o resto da vida a não ser que seja uma pessoa especial com dificuldades aí é outra história agora você vê gente parruda com cartãozinho na mão e não quer trabalhar meu irmão para com isso meio dia e 29 duas participações aqui Zé Roberto ouvinte não se identificou um está dizendo não tem problema me fala aí da farra e as mamatas desse governo milhões nos cartões corporativos que saem do bolso do povo muito boa tarde não tem não tem e outro outro ouvinte muito boa tarde o rico colocou entre aspas perdendo pouco fica mais em pânico fica mais em pânico do que o pobre que já está acostumado às dificuldades está dizendo que até o rico está entrando em pânico também não é correto o pânico é para todos agora o que eu disse é o seguinte você tirar de quem ganha mil e duzentos reais tem uma inflação ela bate mais no peito dele o do que ganha acima de cinco mil seis mil sete mil oito mil ela bate menos isso aí não tem jeito de dizer o contrário porque é isso mesmo agora é pânico para todos todos sofrem com relação ao cartão corporativo independente de posição política precisa ter informação o cartão corporativo do presidente da república do presidente da república é zero pode entrar aí que o gasto é zero o cartão corporativo que ele utiliza para as viagens por exemplo foi o avião lá buscar aquela gente lá cartão corporativo abastecer e tal gasta mesmo normal se tivesse fora dos dos ditames um juiz aí já tinha pedido cassação dele há muito tempo pode ficar tranquilo que está ok meio dia e trinta dois ouvintes me mandaram aqui Zé Roberto nós tivemos a informação do Hidro que foi em alguns postos aí e a gente não vai citar aqui que disse né que vai segurar o preço até domingo dois ouvintes já me mandaram Emerson o valor hoje em São João Nepomuceno subiu em média sessenta centavos de ontem para hoje abastecia sete noventa e nove uai então são duas informações isso nós temos aí o Iri citou um posto de combustível aqui o ouvinte no mente ele mandou justamente e agora é que o Iri disse esse estabelecimento conseguiu comprar o mas não está estampado lá na do lado de fora o preço não justamente esse estabelecimento vai manter manter o preço e conseguiu comprar um caminhão o tanque né até domingo mais uma remessa agora eu não sei se esse se esse outro posto aqui né porque são vários postos aqui em São João quem tiver com sete e noventa e nove não vai vender se o outro tiver com ela mais barato é só não ir lá cara é isso aí não vai lá não passece lá deixa a gasolina dele lá dois ouvintes me passaram aqui aí eu perguntei o ouvinte até onde que era né o Zé Roberto nós temos aí uma grande ameaça depois daquela greve que aconteceu dos caminhoneiros com Temer que foi um pandemônio aqui no Brasil foi uma coisa horrorosa nós tivemos mais três ameaças de greve isso todas as políticas é tudo política parou parou um grupinho fecha a estrada a polícia vai lá libera a estrada e acabou se dissipando porque a coisa não ferveu agora com esse alto bem considerável no diesel temos aí uma real ameaça novamente de paralisação dos caminhoneiros também no Brasil se acontecer Zé Roberto vai ser o afundamento mesmo do nosso país ah vai aí é pancada demais meu filho aí o doente ó é muita doença pra um doente só porque você vem de uma pandemia um ano e meio fecha tudo com economia a gente vê depois vamos parar e tal muita gente perdeu emprego perdeu renda e tal aí conseguimos sobreviver a gente estava botando o pescoço do lado de fora vem o o russo lá e faz essa cagada que ele fez lá aí vem tudo de volta se tiver uma greve aqui dentro aí meu filho além de caro as mercadorias não vão transitar aí não vai é ter aí meu aí eu não vou entender mais nada aí será por exemplo eu acho que tem alguém por trás fomentando essa greve de caminhoneiro porque ela interessa a algumas pessoas que o negócio dê muito errado para vir o salvador da pátria dizer olha eu vim para salvar vem para salvar o bolso dele o Zé Roberto e isso acontecendo no seu ponto de vista como empresário eu perguntei em off para o Zé Roberto Zé Roberto e se acontecer essa greve elas são lascadas é porque não tem razão dela acontecer mas ela possivelmente irá acontecer justamente por isso é antopolítico Zé Roberto mas não tem caneta que resolva isso você não pode obrigar a Petrobras ela tem 51% de donos então 51% é maior do que 49% 49% é do governo o governo não pode chegar lá com 49% e mandar dar uma canetada não tem como aí qual que é a solução fazer a greve precisa ter uma solução aí tem solução os deputados senadores falam nós vamos tirar aqui nosso nosso plano de saúde nosso plano de paletó pega esse dinheiro e dá gasolina e diesel para todo mundo está resolvido o problema não é falar que tem que fazer de onde que vai tirar o dinheiro eu posso chegar perto de você e falar olha você tem que trocar seu carro cara tem que comprar um carro novo zero mas você vai falar beleza e cadê o dinheiro então criar despesa no governo você precisa ter a fonte de receita o ouvinte perguntou aqui quando começou essa cotação do petróleo em dólar e eu estou vendo uma matéria que foi publicada no dia 6 do 10 de 2017 e essa cotação começou a vigorar desde julho deste ano não é zé roberto não a paridade a paridade do petróleo com dólar já vigora mais de 10 anos mais de 10 anos é porque você não compra você não compra petróleo no mercado internacional com real não existe você só compra com dólar o dólar americano porque existem vários dólares é tem o dólar turismo não é comercial tem vários países aí que tem dólar o dólar americano queira um não queira não é questão de querer é a moeda mais forte do planeta terra a libra esterlina vale mais o euro vale mais mas o o o lastro que garante a moeda é o dólar americano é isso meio dia 36 eu vou aqui para o intervalo o nosso último já para as considerações finais aqui do José Roberto Esquincariol ainda falando né dos respingos dessa dessa guerra aqui no Brasil acho que não pode nem ser respingo acho que é uma enxurrada bem grande né que a gente vai infelizmente é dessa guerra de Rússia com Ucrânia afetando aí não só o Brasil mas como outros países também oferecimento do nosso programa é da Bela Farma manipulação e drogaria olha os medicamentos que você vai encontrar né lá na na Bela Farma né dos medicamentos a gente chama de normais aí mas tem os medicamentos manipulados aquele que o médico fala você vai ter que tomar isso aqui manipulado você vai encontrar também na Bela Farma dá uma passadinha por lá né para você fazer os seus pedidos ou você pode ligar também inclusive aproveitando para conhecer né e ter informações como manter o seu sistema imunológico resistente com as cápsulas da imunidade em São João Nepomuceno tem em Bela Farma na rua Dr. Péricles Vieira de Mendonça 120 fone 3261 3383 whatsapp 99940 3383 descoberto na praça Sebastião Teixeira Lopes Lima 22 e a praça Caboclo Teixeira fone 3265 1212 vou para o intervalo e já já retorno com a última parte já aqui do nosso Difusora Entrevista com Zé Roberto Skincare Estamos apresentando Difusora Entrevista Difusora FM O Alphalab é referência em São João Nepomuceno e região quando se trata de qualidade nos serviços e carinho com os clientes testes de Covid-19 influenza A e B teste de gravidez sexagem fetal para saber o sexo do bebê DNA toxicológico e muitos outros Alphalab Daniel Sarmento 39 atendimento de segunda a sexta de 6h30 às 18h e aos sábados de 7h às 11h 3261-2327 e WhatsApp 99800-8700 Preço bom e qualidade aqui você vai encontrar Mercado 88 você pode confiar Preço bom e qualidade aqui você vai encontrar Mercado 88 você pode confiar Mercado 88 Rua Barão de São João 45 São João Nepomuceno Telefone 3261 62 88 Difusora Exaca apresenta sensacional forró com Magnolima o pretinho dos teclados neste domingo dia 13 de março a partir das 18h ingressos antecipados com desconto na Baby Love ou pelo telefone 99979 7407 uso obrigatório de máscara e apresentação da carteira de vacinação sensacional forró pra curtir e dançar é na Exaca Existe o consumismo e o consumo consciente existe a poluição e as fontes de energia renováveis existe o individualismo e a cooperação pra tudo existe a alternativa nós somos o Cicred uma alternativa que alia as suas necessidades financeiras com a economia local a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos que valores tem o seu dinheiro escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor no ar uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar Difusora a rádio no papel do Brasil Difusora O Ateliê da Beleza Bruna Rigueira pensando na sua beleza e bem-estar traz estilos incríveis com o atendimento especial da profissional Bruna Rigueira e equipe conheça os tratamentos capilares penteados maquiagens designer de sobrancelhas unhas e procedimentos estéticos Ateliê da Beleza Bruna Rigueira edifício número 1 prédio da Rádio Difusora 988-535-2527 Siga Bruna Rigueira ponto Makeup e se encante Consultório Fisioterapêutico Saúde e Movimento Pilates RPG Saúde da Mulher Traumato Ortopedia Esportiva Neurofuncional Terapias Manuais e Corporais Aparelhos de última geração para Magnetoterapia e Avaliação Músculo Esquelética Realize sua consulta com a doutora Vanessa César no Consultório Fisioterapêutico Saúde e Movimento Um novo conceito de fisioterapia em São João Nepomuceno Capitão Brás 41 Loja 1 Rua da Delegacia Civil WhatsApp 991770164 Difusora Prefeitura informa Todos contra a dengue O trabalho de prevenção contra o Aedes aegypti causador da dengue Zika e Chikungunya não pode parar pois dengue também mata Estamos no verão período de chuvas e de sol forte perfeito para criadouros do mosquito não descuide de sua casa observe o quintal terrenos e cuidado com potes garrafas pneus caixa d'água piscinas tanques e tudo aquilo que acumula água parada a dengue mata a dengue mata e essa luta é minha é sua é nossa realização centro de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde Madeireira São João sua casa do seu jeito madeiras para telhados telhas portas janelas guarnições taipás morões caibros e tudo o que você precisar em madeiras para deixar a sua casa do seu jeito Madeireira São João fica no começo da rua Prefeito Najib Camila Iupi 3261-1900 Madeireira São João sua casa do seu jeito em todo lugar você ouve Difusora 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 FM Voltamos a apresentar Difusora Entrevista A gente voltamos aqui com a última parte do nosso Difusora Entrevista aqui nos estúdios José Roberto Esquim Cariol ele é empresário em São João e Ponseno de sucesso gerente também de educação da Zona da Mata e campo das vertentes do Sistema S né SESI Senai e a gente já de volta com essa parte final atendendo participação de ouvinte eu mostrei em off aqui para o José Roberto o vídeo porque não é um vídeo só eu tenho falando até palavrão aqui a gente não quer isso né aqui ninguém quer ofender ninguém troca de ideias e para a gente procurar entender o que vem acontecendo que está afetando a todo mundo né assim boa tarde José Roberto a inflação deste mês é a maior dos últimos anos sem esses aumentos pobre já não tem onde tirar dele mais começaram pelos direitos previdenciários José Roberto chegou agora nos ricos graças a Deus você não acha que agora conserta eu estou muito otimista quanto a isso mandei uma propaganda da época do governo Bolsonaro quando o candidato a presidência da república aí a guerra começou há 15 dias porque não cumpriu a promessa lá ainda a fome não pode esperar é ele tem razão a fome não espera para ninguém né é muito humilhante você tem a sua família sentindo fome quem já passou perto disso sabe como é que é mas amigo veja bem a política é isso aí cara né nós temos aí desde a a redemocratização você pega de Sarney até aqui é só traíra que entrou aí Sarney Collor Fernando Henrique Lulinha Dilminha é só só bandido vem há 40 anos aí assim então não adianta nós elencar um agora pegar um boneco e meter o cacete nele porque o oposto disso nós vamos dar oportunidade para quem para quem já entrou roubou fez o que quis é complicado o momento é difícil eu disse e vou reafirmar o pobre não é agora o pobre vem sofrendo nesse país desde Getúlio Vargas que é 1930 então a coisa só estoura você pega por exemplo deixa eu te dar um exemplo vamos supor que eu sou o Pedro eu ganho 10 mil reais por mês ele é o Manuel ganha 1.200 reais por mês quem paga mais imposto? ele nós pagamos a mesma carga mas ele tem renda menor entendeu a lógica? 35% para você de imposto representa isso no seu salário 35% para mim de imposto representa isso no meu salário vale vale o mesmo para a inflação e nós temos vale o mesmo para isso agora a questão do imposto de renda que não é mudado já há anos quem recebe há 20 anos 2.200 2.300 reais já paga imposto é um absurdo absurdo e por que que não muda isso? não muda porque não tem vontade você tem um congresso volto a te dizer com 513 deputados dos 513 deputados aí ouvinte eu vou te dar um dado aqui agora sabe quanto se elegeram com voto dos 513 27 os outros 490 e tal não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro porque eles estavam na proporcionalidade no cara no cara que tinha fama e foi para o partido e carregou oito e não sei o que não votam você para votar a tabela do imposto de renda você vai cortar quer dizer a partir do momento que você aumenta de 2.300 para 5.000 o leão vai parar de morder ele não vai você tem que arrumar outra fonte de dinheiro aí que está o problema não dá mais para pegar imposto nosso tem que tirar das despesas e ninguém o cara fala vão tirar da despesa mas a minha você não vai cortar mas aquela taxação dos mais ricos lá não passa porque o rico é rico o rico é que manda em qualquer país do mundo passa se for para taxar o mais pobre passa na hora não passa rico é rico rico são eles próprios muitos deputados ali são milionários estão lá sete ou oito mandato ganhando milhares fazendo focatrua enriquecendo se você pegar a receita federal e falar assim senhor deputado quantos mandatos o senhor tem sete o senhor tem de patrimônio isso aqui isso aqui a sua renda não condiz com isso não mas ninguém faz cara quer pegar o pobre esse é um país que desde mil e quinhentos desde mil quinhentos e dezoito alguma professora que tiver aí com as capitanias hereditárias Martim Afonso de Souza foi estabelecido que será desse jeito um grupinho vai mandar em tudo meio-dia e quarenta e nove nós estamos aqui com o Zé Roberto Quintariol já chegando no finalzinho do nosso programa Zé Roberto a gente está falando de um país e São João e Pomoceno faz parte desse nosso país nós temos aqui um polo de confecção muito forte eu até ousei a dizer o Zé Roberto pode confirmar São João e Pomoceno pode se gabar de uma cidade que não tem desemprego zero no setor se você arrumar vinte costureiras agora está empregada justamente está desempregado talvez quem não tenha a qualificação para ocupar qualquer tipo de carro exatamente mas eu ousei a dizer isso aqui o Zé Roberto confirmando e principalmente nesse ramo de confecção desemprego é zero vi uma matéria antes ontem e o salário não é ruim não vou te falar não é bom pode melhorar mas em média em média uma costureira ganha de mil e quinhentos a mil e setecentos reais quer dizer é ruim é mas é muito ruim não você põe dois três trabalhando dentro de casa dá cinco mil e cem de renda familiar esse piso com uma cidade como São João é excelente já foi está sendo conversado ainda esse piso não já houve um aumento nós demos um aumento de onze e meio por cento onze e meio por cento agora a partir de primeiro de fevereiro ok onze e meio por cento o piso vai para quantos Zé? ah eu não tenho aqui de cópia eu prefiro não é porque cada categoria também tem seu piso é tem são várias coisas mas foi aplicado onze e meio por cento nós sentamos conversando os empresários estão de parabéns concordaram viram a dificuldade está vendo agora se ano que vem chegar mais uma inflação de dez ter que dar mais onze e meio e doze nós não aguentamos porque nós vendemos para o Brasil e temos concorrente aí tem um concorrente ali porque nós é carteira assinada meu irmão é fundo de garantia décimo terceiro é férias 33% aí você pega um camarada que não tem nada disso aí é fácil de fazer aqui é tudo com nota fiscal é tudo bacaninha isso porque quando você paga presta atenção eu acho que o piso está em torno de mil trezentos mil e quatrocentos vamos pôr aqui para dar o exemplo mil e quatrocentos quando você paga mil e quatrocentos porque o resto é prêmio quando você paga mil e quatrocentos em um trabalhador a empresa está pagando dois mil e oitocentos a empresa vou repetir o trabalhador recebe mil e quatrocentos a empresa paga dois e oitocentos em cargos trabalhistas então para a empresa pagar mil e oitocentos para o cara tem que diminuir o encargo para ir o dinheiro para o bolso dele porque a continuar isso aí se for mil e oitocentos vai para três e seiscentos você não consegue competir lá fora não tem isso onde que é lá fora estado do Rio São Paulo cheio de boliviano trabalha treze horas doze horas ninguém tem carteira assinar carteira assinar eles nem sabem o que é a BVTex ainda não toma conta disso não toma a BVTex a BVTex toma conta de nós em São João noventa por cento tem a BVTex mas você chega no porto do Rio está chegando batelada de produto chinês e o chinês não tem carteira assinada não tem ferro não tem terceiro e trabalha treze horas e aí José para a gente finalizar para a gente finalizar como eu disse eu vi uma reportagem ontem de confecções em São Paulo o repórter mostrou lá o pessoal era um cômodo bem menor e comentei com a minha esposa a BVTex não deixa não aqui o meu tem que compor isso aqui o local fechado deve ser só uma facção aquilo ali falei com a minha esposa o Cristiano deve ser uma facção e fiquei olhando ela ainda teve essa observação engraçada só tem homem ali deve ser boliviano ou colombiano trabalhando ali mas o repórter estava lá dizendo que está faltando serviço também lá para esse povo como que está aqui a perspectiva José Roberto com esse quesito guerra aumento de combustível inflação agora já chegando aí a 2.52 que pode subir mais um cadiquim qual é a perspectiva para São João é possível que nós tenhamos desemprego é possível Deus queira que não mas se o se o doidinho lá continuar e dependendo do que ele soltar lá que agora ele está falando que vai fazer isso fazer aquilo eu não sei tem muita fake news entendendo dependendo do que ele o rumo que tomar lá falando da Rússia é o put o putinho daquele maluco dependendo do que aquele doido fizer repercute aqui de diversas maneiras se ele endurecer a corda lá piora aqui se piorar aqui nós podemos chegar a esse caminho é isso que eu estou dizendo tudo não tem como saber de repente ele senta lá semana que vem ou essa semana princípio domingo e fala assim nós vamos diminuir aqui pegar mais leve melhora se ele não senta e pega mais pesado piora piora para o mundo para o mundo inteiro para o mundo inteiro você imagina Bolívia você imagina Equador Peru esses homens vão ter que sair para trabalhar para levar um sustento para dentro de casa não é fácil a América do Sul é paupérrimo eu conheço tudo é paupérrimo é bonito tem história é meia dúzia de rico e um bando de pobre infelizmente meio dia 55 me despeço aqui agradecendo imensamente a vinda do José Roberto Skin Cariol como eu disse empresário também gerente de educação do SESI Senai Zona da Mata e Campo das Vertentes são mais de 30 escolas 32 escolas sob a responsabilidade nessa gerência de educação do José Roberto também e outros cursos já estão vindo aí né Zé Roberto técnicos com muita tecnologia agora até no SESI nós estamos usando tecnologia até no ensino fundamental tecnologia óculos é o vídeo cara nós estamos fazendo um investimento brutal para para que nós tenhamos eu acho que as escolas municipais deveriam fazer isso para que porque lá nós temos bolsista muito bolsista lá só tem porque tem gente que fala assim mas lá no SESI só tem rico mentira maioria é pobre Maltico estudou lá estou mentindo você era rico não estudou lá estudou lá então é o seguinte como é que nós vamos ajudar a acabar com a pobreza é qualificando porque os valores são meninos são meninos inteligentíssimos mas tem que ter oportunidade porque não adianta você pôr um aqui amarrado botar peso na perna dele e o outro sem nada e falar agora corram a disputa não é igual o que nós estamos fazendo a nossa visão é tornar a disputa igual o que é o melhor é quebrar as correntes quais correntes da pobreza é que ele tem educação com educação ele faz um bom curso com esse curso ele ganha dinheiro e aí ele resolve o problema os filhos dele serão assim os netos dele e aí por diante porque as pessoas também reclamam muito que são pobres que são pobres muitas trabalham muito fazem muito mas tem algumas que fazem muito pouco fica só na sombra esperando eu sou um ex-pobre eu não herdei nada a não ser de Deus eu não ganhei nada de ninguém não eu construí com a minha mão com a minha família com a ajuda de Deus e de pouquíssimos amigos talvez um talvez um você tem que acreditar no seu negócio porque ficar reclamando agora eu nunca reclamei eu passei crises 10 mil vezes pior do que essa eu peguei inflação de 2 mil por cento 3 mil sabe o que é isso eu tinha minha facçãozinha lá eu quebrei 3 vezes voou caco para tudo quanto é lado eu não desanimei eu chorei mas eu não fiquei chorando no chão eu tinha uma equipe boa eu levantei e fui à luta tem que levantar e ir para a luta rapaz agora hoje o que acontece todo mundo está esperando um cartãozinho uma ajudinha me ajuda aí fica com Deus obrigado e boa tarde obrigado Zé Roberto obrigado até o nosso próximo próximo encontro se Deus quiser Zé Armaldi que bom final de semana para você sextou né sextou sextou com S de com S de serviço porque não acabou isso que eu ia falar se não para um minuto hoje eu ainda vou até no mínimo até 2 da madrugada cobertura amanhã também temos até sendo anunciado aqui no nosso bloco da parte cultural né que temos lá no Espendor do Morro é o serviço não para é segunda-feira nós estamos trabalhando se Deus quiser mas galera juízo tá essa essas novas informações que o Estado agora ao ar livre está liberando aí né sem o uso de máscara vamos prestar algumas atenções porque tem um Omicron com Delta agora é uma mistura eu achava o pessoal misturava só bebida mas mistura a doença agora é a Delta eu vou eu vou fazer aqui uma uma comunicação agora dia 31 de março eu tô indo na Belo Horizonte a convite do governo do Estado nós estamos nós estamos reativando o APL o arranjo produtivo local de São João e região então vai funcionar dessa vez não sempre funcionou um dia eu venho cá falar a respeito funcionou maravilhosamente é porque aquele que foi feito lá em Juiz de Fora você lembra que nós participamos é não lá não aqui inclusive nem incluiu São João e Ponsinho eu fiquei muito bravo mas tinha uma birrinha da gente esquentando tão perdoado e eu tô indo lá nessa coisa inclusive eu sou um dos palestrantes lá nesse dia e nós estamos retomando aqui e breve eu venho falar disso vem sim vamos deixar marcado Zé pra gente falar sobre isso isso é muito bom né esse APL aqui em São João a coisa funciona e fortalece né Zé ele esteve aí nós tivemos aqui há 20 anos atrás funcionou mara ele é meio abstrato para as pessoas mas nós do ramo sabemos quanto ele foi importante pra nós e nós temos que dar valor isso aí então fica assim gente juízo viu o Zema tá liberando a partir de amanhã o facultativo né usar máscara em locais abertos 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 mas vamos gente na rua na rua pode na rua a partir de amanhã a partir de amanhã segundo o Zema a partir de amanhã não tem covid é porque hoje o covid ainda tá trabalhando a partir de amanhã não tem não por isso eu tô falando galera não é assim muito bem desse jeito vamos acalmar agora acabou a massa não vamos acalmar eu vou usar minha máscara até gente obrigado vem chegando Vitor Guilherme sexta-feira toda elétrica e gostosa pra você na programação aqui da Rádio Difusora São João Nepomuceno a Rádio do Povo obrigado pela audiência obrigado pelo carinho abração Zé Roberto e a todos nossos ouvintes e segunda-feira tem mais Difusora Entrevista às onze horas tchau acabamos de apresentar Difusora Entrevista ZYM duzentos e vinte e três Rádio Difusora de São João Nepomuceno Limitada noventa e sete vírgula três a Rádio do Povo a competição móveis informa a hora certa uma e um no mês das mulheres a competição móveis vai baixar ainda mais os preços confira roupeiro de seis portas a partir de oitocentos e noventa e nove armário de cozinha com seis portas só quatrocentos e setenta e nove sofá retrato irreclinável a partir de mil trezentos e noventa e nove é isso mesmo é um sofá super confortável por apenas cento e trinta e nove e noventa mensais preço baixo de verdade é só aqui na competição móveis sempre competindo com o menor preço entre e